Aê, seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda aqui na Ilha do Governador. Aê, mulher, vai ser tratada como rainha. Pode soltar a mulher naquele pique. Ah, cê tá brincando, né? Putaria com o DJ 2J! O resto é fofó. Olha ele! Olha ele! Ele mesmo! DJ 2J! Meu parceirinho! O moleque é pica, porra! É! Esse é o pique, valeu? Vamo começar a putaria de verdade, hein? Sequência de Beat Day D-001, valeu? Vambô! E o movimento que ela faz, deixa o 2J taratão. E o movimento que ela faz, deixa o 2J taratão. Que ela tá de lança, de balinha, de uísque no copão. Que ela desce, tchereca, desce, tchereca, desce, tchereca, desce, tchereca. Que isso, tchereca? Que ela sobe, tchereca, sobe, tchereca, sobe, tchereca, sobe, tchereca. Que isso, tchereca? Ô mulher, sei que tem safada, e tá com tesão. Novinha, sei que tem cretina, e tá com tesão. E pra não dar caô, e pra não dar caô, e pra não dar caô, rasta pé, peca no chão. E pra não dar caô, e pra não dar caô, e pra não dar caô, rasta pé, peca no chão. Escurre, goa, mais te pega, pega, pega. Escurre, goa, mais te pega, pega. Escurre, goa, mais te pega, pega, pega. Escurre, goa, mais te pega, pega. Novinha, de quatorze, quinze, dezesseis, já tá na putaria, e mude, sapeca. Pegada, me pega, 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 pega. Colega, segura, segura, balança, segura, balança. Vem jogando assim, pra cima de mim Pra cima de mim Tá apenas começando, valeu Agora chegou a hora dela ficar de 4 Fica de 4, sensualiza, baby Novinha desce de 4 Fica de 4, de 4, de 4, de 4 Novinha desce de 4, de 4, de 4 Fica de 4, de 4, de 4 Fica de 4, de 4, de 4, de 4 Vê se não fica puta, vê se não fica puta, senão eu vou falar que ela dá cuia ainda Faz o movimento, senta, 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 senta ribulando Senta, senta ribulando, senta ribulando com o meu pau dentro Faz o movimento, senta ribulando com o meu pau dentro Faz o movimento, senta ribulando com o meu pau dentro Faz o movimento, senta ribulando com o meu pau dentro Faz o movimento, senta ribulando com o meu pau dentro Que ela desce, checa, 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 checa É o parido dele Baile do dente 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 Desca, checa, checa, checa no chão Faz o movimento, senta ribulando com o meu pau dentro Faz o movimento, senta ribulando com o meu pau dentro Tudo normal, mande a luz sentar no pau Tudo normal, mande a luz sentar no pau Baile do dente 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 É o baile do dente É o baile do dente Tu, tu normal, mande a lança tá no pau Vem, 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 vem Vem, 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 E pra não dar caô, e pra não dar caô, e pra não dar caô, rasta pé pé canção Mubugê, Mubugê, Mubugê dela rasta, na quadra ela rasta Vem, 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 vem É marginal, é marginal, o crime da putaria KF profissional, carai É marginal, é marginal, o crime da putaria E o DJ é KF Os pau no cruz, a louca tá lá com o pente vazio Logo eu, Diego Silvestre, com o pente cheio de lança do vento Pican, uga, 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 uga Pican, uga, 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 u Nós tá no século da putaria mesmo, nós tá no século da putaria, entendeu? A putaria que manda hoje em dia, então o jeito é acender um, naquele pique, tá ligado? Essa radeira, carpeira, é muito louco de escape, essa radeira, carpeira, é muito louco de escape Cê tá na pica dos traficantes, dois traficantes, cê tá na pica dos traficantes, dois traficantes Senta no colo do Vukimau Naquele pico na via safada Tá gostoso e no Paraná Vai de 4 rebolando xebolando 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 xebol Tá ligado? Mas sarradeira, carpiranha, muito louco de escaque Senta na pícaro traficante Senta na pícaro traficante Senta na vikipred Senta no colo do Vukimau Na canipica, na via safada, tá gostoso no Paraná Vai de 4 rebolando, chebolando, chebolando Joga, 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 joga a bunda na píra Joga, 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 joga a bunda na píra Joga, 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 joga a bunda na píra Eu vou tomar um banho aqui, vou comer uma vinha ali E depois eu vou partir Eu vou tomar um banho aqui, vou comer uma vinha ali E depois eu vou partir Dá pra ilha Vai tá vendendo só copão na píra Vai tá vendendo só copão na píra E as piranha balançando a raba Jogando, balançando, só jogando, balançando Eu vou tomar um banho aqui, vou comer uma vinha ali Eu vou tomar um banho aqui, vou comer uma vinha ali E depois eu vou partir Eu vou tomar um banho aqui, vou comer uma vinha ali Vou comer uma vinha ali E depois eu vou partir Dá pra ilha Dá pra ilha Vai tá vendendo só copão na píra Vai tá vendendo só copão na píra E as piranha balançando a raba Jogando, balançando, só jogando, balançando Vai tá vendendo só copão na píra Pela tu me satisfaz Com cara de safada vai pedindo mais Tu tapa na tua boca e tu olha pra trás Poder não embrasar assim é bom demais Você muito baseado O fã que tá rolando e nós dois pelando E no final de tudo falou que eu sou bravo E no final de tudo falou que eu sou bravo Você muito baseado O fã que tá rolando e nós dois pelando E no final de tudo falou que eu sou bravo E no final de tudo falou que eu sou bravo Não tinha para de graça, não vai ser parte de educada Eu sei que tu é piranha, eu sei que tu é safada Quanto mais quero te comer, mais tu quer sentar na vara Quanto mais quero te comer, mais tu quer sentar na vara Senta no meu cacete Senta no meu cacete Se tu já sabe o macete, se liga presta atenção Vem mamar o Hulk, vem mamoli Vem mamar o Hulk, vem mamoli Ô mulher tu não me perturbe, ô mulher tu não me perturbe Então faz aquela cena que tu vai mamar o up Ô mulher tu não me perturbe, ô mulher tu não me perturbe Então faz aquela cena que tu vai mamar o up Deixa o pé, 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 bota pra mamar no ovo Deixa o pé, deixa o pé, deixa o pé, bota pra mamar no ovo Deixa o pé, deixa o pé, deixa o pé, bota pra mamar no ovo Deixa o pé, deixa o pé, bota pra mamar no ovo Min mama, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Min mama, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Bem mamarro, 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 bem mamarro E aí Thiago Silvestre, põe agora essa porra aí ponta a porta, não deixa passar nada, deixa passar nada não, tá ligado? Me avisa pra eles, que mais é pouco, mas nós é louco, caralho Não vinha parar de graça, não fez infadência educada, eu sei que tu é piranha, eu sei que tu é safada Quanto mais quero te comer, mais tu quer sentar na vara Quanto mais quero te comer, mais tu quer sentar na vara Cê tá no meu cacete, cê tá no meu cacete Cê tá no meu cacete, cê tá no meu cacete E tu já sabe o macete, se liga, presta atenção Bem mamarro, bem mamarro, bem mamarro, bem mamarro Ô mulher tu não me perturbe, ô mulher tu não me perturbe Então faz aquela cena aqui, tu vai mamarro Deixa o pé, 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 bota pra mamarro O tá o exibida, deixa o pé, bota pra mamarro O tá o exibida, bota pra mamarro Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém É Vukibu Por que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém É Vukibu É Vukibu Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo, vi no cavofo a todo instante Desenvolve, sensualiza, no detalhe só pra ver Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O GW tá cantando, faz mulher tá gostosão Hoje o coro tá comendo e ela faz a posição Vliki só na xíria com garotão Vliki só na xíria com garotão Vliki só na xíria com garotão A garota na bira, quero teu baridão A carota na bi,quando teu baridão J, U, 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 J, U Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala, moça Tão natural, transando noite e dia Mas que menina louca, me deixa tão de burro Quando tu vem regulando por cima Só vou gastar energia, transando com a doida Mas se pá, tu tem que me mamar Quando tu vem com a língua, esconde ele na boca Vamos foder, então cai pra cá Só vou gastar energia, o Renan te convida Vamos foder, então cai pra cá Só vou gastar energia, o Renan te convida E o movimento que ela faz, deixa o dois jota taratão E o movimento que ela faz, deixa o Renan taratão Ela tá de lança, de balinha, de uísque no copo Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala, moça Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala, moça É só um pente e rala, moça Tão natural, transando noite e dia Mas que menina louca, me deixa tão de cura Quando tu vem regolando por cima Só vou gastar energia, transando com a doida Mas se pá, tu tem que me mamar Manda o duro com a língua, esconde ele na boca Vamos foder, então cai pra cá Cê apretaria, o Renan te convida Vamos foder, então cai pra cá Cê apretaria, o Renan te convida E o movimento que ela faz, deixa o dois jota taratão E o movimento que ela faz, deixa o Renan taratão Ela tá de lança, de balinha De uísque no copo Que ela desce, tchereca, desce, tchereca Que isso, tchereca? Que ela sobe, tchereca, sobe tchereca Que ela desce, tchereca, desce tchereca Que isso, tchereca? Que ela sobe, tchereca, sobe tchereca Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala moça Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala moça Desse jeito tá foda Causada no YouTube, causada na porra da página Briga na porta do colégio, pau quebrando Aí, tudo por causa dele Diabo Silvestre Ô piranão Conheço cada cheiro e defino só de olhar Se gosta de idade 4 ou se gosta de sentar Conheço cada cheiro e defino só de olhar Se gosta de idade 4 ou se gosta de sentar De sentar De sentar Eu já comi loura, morena, mulata, a branca e a preta Sou colecionador de buceta A trota da ilha, colecionada, buceta De ouro, morena, mulata, a branca e a preta Sou colecionador de buceta A trota da ilha, colecionada, buceta E o movimento que ela faz, deixa o dois jota Taratão que ela tá de lança De baleia e o uísque no copo Ela desce, xereca, ela desce, xereca, ela desce, xereca, ela desce, xereca 오 ge哦 Tanu tu será, xereca, ela desce, xereca, ela desce, xereca, ela desce, xereca 하게 Olha só quem brotou, olha só quem brotou, olha só quem brotou no Louquinha pra fuder, os amigos tá aê, tu pode escolher Que a magia então tá legal, vai rolar bacanal Gulosa nem chama amiga pra entrar no Se tu quer fuder, tu vai fuder, tô com a chave de dois tretas Tu entra na rua de trás, ou então vira esquerda Fode, 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 fode Fode, 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 f Fode, 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 fode. Fode, 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 fode com vapor, mamar usam atividade, mas se tu quer o digger. A porta tá cabra o pai, ele te leva pra dentro, vai tomar banho com ti, vai te fuder gostanzinho, e voce vai terminar. Ela foge na onda, ela foge na onda. Relaxa na onda da maconha e vem em cima do pau Baby, sentando, filho da tropa passa a mão Ela não pode ver o Magoque Tá aqui na ilha Ela não pode ver o Magoque Ela não pode ver o Magoque Que já quer parar do lado O piranha Hoje tu fode com o revoltado Na ilha Dois Jotas é mídia O menor é Valadão É o sonho de consumo Das mina dos alemão Fazer o que? Se nós é de todas elas Então sarra a charraquinha no pente de trinta ou então de noventa Oito Jotas é o que? Se nós é de todas elas Então sarra a charraquinha no pente de trinta ou então de noventa Oito Jotas é o que? Se nós é de todas elas Oito Jotas é o que? Se nós é de todas elas Oito Jotas é o que? Se nós é de todas elas Então sarra a charraquinha no pente de trinta ou então de noventa Porque são as pessoas Oito Jotas é o que? Com raiva da patinela Oito Jotas é o que? De todas essas Ela não pode ver uma groque Ela não pode ver uma groque Ela quer sarrar, ela quer fute Ela quer sarrar, ela quer fute Ela não pode ver nós de groque Que já quer parar do lado, ô piranha Hoje tu fala de cor revoltado Na ilha, 2J é mídia, o menor é valadão É o sonho de consumo das minas dos alemão Fazer o que, se nós é de todas elas Então sarracharraquinha no pente de 30 ou então de 90 Fazer o que, se nós é de todas elas Fazer o que, se nós é de todas elas Então sarracharraquinha no pente de 30 ou então de 90 Depois tá a cara da ilha Comprei uma veca bolada Um lença pra dar uma embrasada Olhei pra cara da safada Comprei uma loja do seu vestido O 2J não tem da pancada 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 E se ficar de cutiá, tomar picarabela Chorra de uma patinela Vai passar na cara dela O 2J não tem da pancada Quando escuta da favela Chama ela de cadela Pega no cabelo dela E se ficar de cutiá, tomar picarabela O 2J não tem da pancada O 2J não tem da pancada O 2J não tem da pancada Olha ele! Olha ele! Ele mesmo! Dij 2J! Meu parceirinho, o moleque é picar porra Com essa visão da virilhão de ponta a ponta Cu ti de 2j vai passar eх Alho, é o bicho, burra!